Olá pessoal, sou Gabriela, diretora de Auditoria. Estamos aqui mais uma oportunidade para conversar um pouquinho sobre esse tema de auditoria. Hoje o objetivo aqui é falar um pouco sobre a NBCTA 230, que é a NBCTA que trata da documentação de auditoria. O que é a documentação de auditoria? São os famosos papéis de trabalho, que é muito comum a gente ouvir esse termo aí entre os auditores, os WPs. O papel de trabalho, existe uma norma específica para tratar desse aspecto, porque o auditor tem algumas responsabilidades e precisa seguir algumas regras no momento de preparar toda a documentação da auditoria para o processo de auditoria das demonstrações financeiras das companhias. Então, de uma maneira muito básica, muito genérica, esses papéis de trabalho, a documentação, a forma como os papéis de trabalho são formalizados, e todo o conteúdo que está sendo inserido naqueles papéis, eles devem permitir que um auditor experiente que não esteja envolvido diretamente com os trabalhos, com os planejamentos, ele consiga entender e avaliar quais foram os procedimentos de auditoria aplicados e quais as conclusões obtidas, atingidas. Então, esse é o principal aspecto. Então, traduzindo aqui, qualquer auditor que tem um nível razoável de experiência, ele tem que ter a condição de acessar um papel de trabalho de determinado projeto e conseguir claramente entender o objetivo, o procedimento que foi aplicado, as fontes de informações ou da informação que foi utilizada para a execução daquele procedimento. Então, não é algo que apenas a pessoa que executou, o auditor que executou, tenha condições de concluir. E é por isso que a gente sempre trata isso nos treinamentos dentro das companhias de auditoria. O auditor, ele precisa escrever de uma forma muito objetiva e clara, escrever muito bem, e precisa se atentar para esses detalhes que precisam estar contidos dentro do papel de trabalho. Então, como é a documentação, é uma documentação formal, que formalmente vai ficar ali arquivada dentro dos backups da companhia e a evidência de como esse processo foi conduzido, é muito importante que esses detalhes, eles sejam contidos dentro do papel de trabalho. Certamente porque as firmas, elas têm um programa de controle de qualidade, então, normalmente esses papéis de trabalho, eles vão ser revisados, não só pelos membros mais experientes da equipe que está alocada, mas pela equipe de revisão também, enfim, pelo sócio-revisor, e eventualmente dentro do ciclo de revisão de qualidade das companhias, das companhias de auditoria, das firmas de auditoria. Então, é muito importante essa documentação. O outro aspecto relevante com relação à documentação de auditoria é o prazo de conclusão dos trabalhos e automaticamente o prazo de arquivamento desses papéis. A norma estabelece hoje 60 dias para que esse processo seja executado, mas existem aí algumas firmas que acabam adotando um prazo menor, a depender da metodologia, das regras internas de cada firma de auditoria. Mas é muito importante que esse prazo seja atendido. E esse prazo, ele passa a contar a partir do momento de emissão, da data de emissão do relatório do auditor. Bom, mas posso emitir o relatório e depois executar algumas alterações, algumas modificações dentro dos papéis? Isso depende muito porque o ideal, o que a norma abrange é que você pode, sim, fazer algumas alterações com relação a detalhes finais, check-in lists que eventualmente estão previstos dentro da metodologia da companhia, para corrigir algumas inconsistências pequenas ali com relação ao processo de revisão que foi feito pelos membros mais experientes da equipe que conduziu aquele trabalho, mas não executar um procedimento de fato de auditoria. Então, todos os procedimentos, eles precisam estar concluídos até a data da emissão do relatório de auditoria. E após isso, o que é permitido, é claro, são ali algumas correções, alguns complementos ali de informações que, a depender de cada metodologia de cada firma, deve ser feito, né? Então, é um prazo em que você vai regularizar ali alguns aspectos mínimos para encerramento do processo de auditoria. Então, este prazo, ele é permitido até 60 dias por norma e a depender de cada metodologia de cada firma pode ser um prazo menor. Mas lembrando, não é um prazo que você tem para concluir a auditoria, e sim para concluir todo esse processo, né? Todos esses procedimentos de encerramento para fazer o arquivamento dos papéis de auditoria. Então, é muito importante ressaltar isso, porque não há possibilidade de alterar uma conclusão, alterar qualquer procedimento que eu vá executar que possa apresentar um resultado diferente do que eu havia feito anteriormente, e vai impactar no relatório de auditoria que já havia sido emitido, tá? Então, é importante que fique claro isso. Um outro aspecto muito importante dentro dos papéis de trabalho, é comum a gente avaliar, revisar e observar nos papéis um campo com as datas e um campo específico mencionando quem preparou e quem revisou esses papéis. Então, isso é essencial. A gente precisa colocar o nome e o cargo da pessoa que foi responsável pela execução daquele procedimento e o nome e o cargo da pessoa que foi responsável pela revisão daquele processo também. Hoje, as empresas de auditoria, elas utilizam softwares de auditoria para auxiliar em todo esse processo. Então, existe toda uma questão que está envolvendo ali os usuários que estão utilizando essas ferramentas, né? Então, existe um planejamento, uma alçada de poderes a depender do cargo ocupado, né? Então, o que o gerente deve fazer, o que um sócio deve fazer, como um sócio revisor também deve acessar essa ferramenta para deixar as evidências. Então, hoje é muito comum a utilização de softwares, mas para as empresas de médio e pequeno porte de auditoria, nem sempre todas têm acesso a essas tecnologias para executar o processo de auditoria. Isso pode ser feito por meios alternativos. Normalmente, o pessoal utiliza ali as planilhas em Excel, enfim, né? Alguns formulários que estão previstos nas metodologias, mas é extremamente importante que você identifique quem executou, quem preparou e quem revisou e as datas, né? Todas essas datas, elas estão relacionadas ao término do processo de auditoria e estão condicionadas também à data de emissão do relatório, tá? Então, isso é super importante. E qualquer aspecto relevante que seja identificado ali após a emissão do relatório, aí a gente vai precisar fazer uma avaliação de como tratar este tema, né? O ideal é que o processo de auditoria seja concluído, documentado, tenha um processo de revisão de qualidade antes da emissão do relatório, né? E após esse processo, os papéis de trabalho, eles vão ser arquivados. E se eventualmente for identificado algum problema, alguma questão ali dentro dos papéis de auditoria, a firma vai precisar avaliar como tratar, como proceder neste caso. Não é uma situação comum, né? Mas isso pode acontecer e aí você vai precisar tratar, esclarecer, enfim, essa dúvida, deixar documentado o que aconteceu, qual foi o problema que foi identificado dentro da revisão dos papéis de auditoria. Mas normalmente existem muitos procedimentos que são feitos ali, exaustivos procedimentos de revisão que são feitos durante o processo de auditoria e antes da emissão do relatório, né? Do auditor. Então, por isso que essas revisões, né? Elas acabam ali tomando um tempo dentro do processo de auditoria, porque, de fato, é necessário que o trabalho, ele seja submetido a todo esse processo. Então, quem preparou não revisa, né? E o revisor, ele tem uma série de responsabilidades com relação a todo esse aspecto de documentação e de fechamento, né? Por isso que é muito importante. Então, os famosos papéis de trabalho, eles têm essa função de documentar, de deixar ali as evidências da conclusão do processo de auditoria. E existem algumas regras que a gente precisa observar, mas tem que estar muito claro, né? O procedimento que foi executado, de modo que qualquer auditor ali experiente consiga entender e avaliar essas condições e conclusões. As datas é uma questão essencial dentro do processo de auditoria. E a identificação dos responsáveis, dos envolvidos, de quem executou aquele procedimento e de quem fez a revisão. Tá legal, pessoal? Espero ter contribuído. Acho que é mais um aspecto aqui voltado para o dia a dia e para o processo de auditoria. E até a próxima, até o próximo assunto de auditoria, pessoal. Obrigada.